Olha só essa polêmica, vai causar ainda muita coisa, hein? O presidente do Salgueiro afirma que Luciano Huck queria pagar para ser samba-enredo, tema da escola de samba, né? 6 milhões de reais a escola. Então olha, gente, aqui hoje na quadra do Salgueiro com a presidente Regina Selle. É um momento de grande emoção, né? Anunciando o enredo já do carnaval de 2018. Senhora do ventre do mundo. De onde que surgiu a ideia? A gente está há um ano já na pesquisa. O anúncio veio poucos dias após um famoso jornalista afirmar que a escola de samba recusou uma quantia milionária para ter Luciano Huck como enredo. Eu não sei se você acompanha as notícias, mas chegou a circular uma matéria dizendo que um emissário do Luciano Huck teria procurado o Salgueiro para que ele fosse enredo da escola. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Veio um documento, né? Procurando para fazer o enredo, mas realmente não que o Luciano não mereça esse enredo numa escola, acho que ele também tem a história dele, mas eu preciso muito, eu quero muito atrás de um título. Eu acho que esse enredo que eu tenho, eu posso, muito mais fácil de correr atrás de um título para fazer um belo destino. Então, porque inclusive falaram que ele ofereceu 6 milhões de reais, é muito dinheiro, né? Pesou mais, então a questão da pesquisa, a questão da identidade mesmo da escola na hora da escolha? É, não é assim, é bom o dinheiro, é. Mas para você pisar na avenida, você tem que ter uma ciência que você vai fazer um bom carnaval. Então, você tendo um bom enredo, você tem já 40%, 50% no bom carnaval. Então, eu tenho certeza, eu entro na avenida para disputar título, não para o Salgueiro passar. Nós entramos para disputar título. Se vai ser campeão, não, não sabemos. Sendo a escola campeã ou não, sua rainha de bateria está sempre em evidência. Viviane Araújo é muito querida, não só no meio do samba, agora também na TV, né? Fazendo o maior sucesso. Você assiste ela na novela? Assisto, gravo. É uma filha linda que está lá, merece todo o sucesso no mundo. A Viviane é, como diz, é patrimônio tombado do Acadêmico de Salgueiro. E aí fica aquela dúvida, com compromissos cada vez, maior número de compromissos, mais compromissos na TV. Corre o risco dela, de repente, não participar do carnaval no ano que vem? A Viviane pode faltar todos os ensaios. Ela tem que estar no dia do desfile. A vaga dela é sempre da Viviane Araújo. Então, dificilmente. A rainha é eterna, praticamente. Quando eu for presidente de Salgueiro, a rainha do Acadêmico de Salgueiro é a Viviane Araújo. Com barriga, sem barriga, do neném empurrando carrinho, é a Viviane. A Viviane Araújo.